Capoeira de Angola 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 Joga, joga, capoeira de angola, não é brincadeira, menino, vem ver, lê, com a cabeça no chão, vai sair do gão, completando o rô, lê, joga, capoeira de angola, não é brincadeira, menino, vem ver, lê, com a cabeça no chão, vai sair do gão, completando o rô, lê, joga, capoeira de angola, não é brincadeira, menino, vem ver, lê, com a cabeça no chão, vai sair do gão, completando o rô, lê, joga, capoeira de angola, não é brincadeira, menino, vem ver, lê, com a cabeça no chão, vai sair do gão, completando o rô, lê, joga, capoeira de angola, não é brincadeira, menino, vem ver, lê, com a cabeça no chão, Caindo e arrumando a pedra do rolê Daruandaê, 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 Camará Daruandaê, 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 Camará Desde dentro do peito essa chama que é cedo Eu ouro no enteiro, não vou parar Eu sou da judeira, do lado da maia A checa, do eira, salvia, a camará Daruandaê, 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 Camará Daruandaê, 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 Camará O chão lá que ninguém por todo o caminho Não deixe na joga da fé me faltar Sou o vento que sobra, eu sou capoeira A luta do povo nasceu e cedo Daruandaê, 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 Camará Desde dentro do peito essa chama que é cedo Eu ouro no enteiro, não pode parar Eu sou da judeira, do lado da maia A checa, do eira, salvia, a camará Daruandaê, 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 Camará O chão lá que ninguém por todo o caminho Não deixe na joga da fé me faltar Sou o vento que sobra, eu sou capoeira Daruandaê, 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 Camará Daruandaê, 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 Dar